Bom, internautas, seguimos o nosso trabalho em isolamento, atendendo as recomendações do Ministério da Saúde. Estamos aqui no norte da ilha de Santa Catarina. O importante, uma campanha que estamos realizando há dias, é a conscientização também por parte dos jogadores de futebol. Já tivemos vários depoimentos de brasileiros que atuam no exterior. Aqui em Florianópolis, o Havaí não permite que os jogadores participem dessa nossa campanha. Apenas o doutor Funchal fala pelo clube, mas não é o caso. O Figueirense sim, liberou os seus atletas. E o primeiro a participar, dando o seu depoimento, falando como está a rotina neste tempo de isolamento total, é o goleiro Sidão, um dos melhores do futebol brasileiro. Olá, galera, tudo bem? Como é que está essa quarentena aí para vocês? Bom, aqui em casa está todo mundo trancado também, se virando aqui como a gente pode. Estamos também cumprindo os treinamentos que o clube passou para nós, para que a gente possa manter aí o mínimo de condição física para que quando a gente voltar, quando Deus nos abençoar e acabar logo essa pandemia, a gente possa voltar aí às nossas atividades normais. Então, que a gente não perca a nossa forma. Estão fazendo os treinamentos em casa, cuidando da família, aproveitando esse tempo para ficar junto com eles. Espero que vocês estejam se cuidando também e cumprindo as ordens aí do Ministério da Saúde para que essa pandemia acabe o quanto antes, tá bom? Beijo para todos vocês aí, galera. Que Deus abençoe muito vocês. Aproveita esse tempo junto com a sua família, cuidem dos seus aí, de quem está próximo e vamos pensar um pouco no próximo aí. Quem está lá fora, o pessoal da saúde está precisando muito da nossa ajuda aí, que a gente possa se manter em casa para que esse vírus não se espalhe. Valeu? Deus abençoe vocês, se cuidem, mantém a higiene, lavem as mãos. Deus abençoe, um abraço.